Então, pessoal, essa música é do Tom Jobim, representante aqui da nossa cidade, do Rio de Janeiro, onde estamos baseados, a RGT Engenharia, e a gente está muito feliz em comemorar junto com a Fulguez esses 35 anos de existência, que a gente acompanhou uma grande parte, e comemorando cada etapa vencida, foi muito trabalho, muita engenharia, muita dedicação, isso levou a Fulguez não só a estar muito conhecida, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e a gente agradece a parceria e comemora junto. Tamo junto aí, pessoal!